Música Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Corrado Mito E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês um nosso querido Warwick aqui na Jungle Pra quem não sabe, rapaziada, Warwick é um campeão extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui na Jungle, certo, mano? Contra aí, rapaziada, com o Carro, tá? O Alicão dos campeões aí, rapaziada, mais forte na selva, se não mais forte, tá? Ele tem um poder absurdo aí, rapaziada, de dar um dano insano nos mãos da selva E também, rapaziada, de segurar, tá? Warwick é aí um campeão que praticamente não perde vida na selva, mano E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplayzinha com ele aqui na selva Agora, pra cima desses caras, não esqueça, mano Se você gosta do conteúdo do seu canal, já chega dando seu like Seu like é muito importante para o YouTube, recomendo o conteúdo Para os inscritos, certo? Não esqueça, dá uma olhada aí embaixo e vê se não tem mil likes no vídeo que a meta Se não tiver os mil likes, mano, deixa o seu like É muito importante bater mil likes para que o YouTube recomende o conteúdo E, é claro, pra que continue trazendo vídeos atualizados Um diário de logo aparecendo aqui no canal, mano Que eu solto o like Vamos de gameplay, mano Não esqueça, é claro, assiste o vídeo até o final Que é muito importante você estar comigo até o final do vídeo E você não perca nadinha, mano Eu coloco uma surpresinha aí no final do vídeo, no meio do vídeo E, é claro, assim você vai me ajudar também A continuar com o meu trabalho Recomendo o conteúdo a mais pessoas quando você ir até o final, certo? Então, mano, dá essa forcinha pra nós Bora até o final, mano Seu compromete comigo aí nessa batalha E vamos, que vamos de gameplay, mano Vou pedir pra Pop tomar cuidado E mudar um tempo E o cara fica viva, mano A poção tá suada Bora que bora Não esqueça, é claro, que se você também é inscrito no canal Se inscreva até Muitos vídeos que eu não perco os vídeos que eu trago no canal diariamente E, é claro, pra que você também ganha skins Como você não sabe, rapaziada Eu sou parceiro oficial da Riot Games E, galera, todos os meses a Riot me dá skins Para distribuir para os inscritos, tá? E essas skins eu distribuo sempre aqui na descrição Então, se você quiser receber conteúdo atualizado E depois de escolher uma skinzinha nova É só você se inscrever no canal E ativar o sininho Então, quando eu posto o código de skin Você vai receber uma notificação que tem vídeo novo no canal E também skinzinha Pra você pegar e habilitar Certo? Lembrando que assim mesmo Eu tô atribuindo a do Kha'Zix Odisseia E a sua inscrição é importante Pra que você consiga essa skinzinha aí, mano Porque aí quando eu posto o código Você vai ser notificado, tá? E claro que tem que ter o sininho ativado também, né, mano? Não é claro que vai perdendo aí A notificação, tá bom? Bora que bora E é claro que a gente pode ir também Que pode ser que coloque um código de skin No seu comentário Tá? Só essa semana eu distribuí vários códigos aí Pra galera que não tem um código Então comente aí Bora que bora Fazer o Double Scud, tá? Que é o famoso do Boarongas E foi muito bom a gente ter pegado aquela killzinha também Em cima do cara Pra gente desnobolar nessa partida Bora, bora, família Estamos contra um Kardus, tá? A gente não pode dar mole Não pode dar mole Porque Kardus é extremamente forte também, mano O leite limpo do Kardus É uma coisa de outro mundo Que é uma coisa que é assustadora, velho Como que vai, o jogo começou bem pra gente Com o da B Vamos fazer um jogo bem safe, tá? Bem certinho Vamos só Os caras pingaram? Vou invadir Vai que mesmo que eu não mate o bot Talvez eu encontre... Opa! Tá fora da cor Um minuto Perfeito, mano Vou lendo aqui no bot, tá? De Warwick Você vai querer jogar sempre bem agressivo Bem agressivão Porque o Warwick é um campeão muito, muito forte no early game, tá? Como eu falei, rapaziada Warwick não perde vida pra selva, mano É absurdo o que esse campeão faz, tá ligado? Vamos pros mãos da selva Bora que bora, mano Vamos pegar o máximo aqui do... Por aí pegar as pernas, tudo é ruim Tipo, a base, tá? Ela tá aí certinho Só sai andando, só sai andando Não faz nada Vai ser andando Vira as costas É isso, pegamos aqui E eu podia até iniciar a drag Mas eu não vou iniciar Vou pegar o level 6 primeiro Vou fazer o farm aqui do sapo Depois eu vou encostar Na região dos lobos E buscar aí, rapaziada O dragão Na oportunidade O que você vai fazer Na tranquilidade do dragão? Porque o kart não faz dragão só ele Mas eu tenho que farmar muito Pra poder fazer dragão Sozinho Então Tem um game de boi relaciona a isso, tá? Bom Vou fazer aqui o farm dos lobos E acho que eu vou fazer dragão Né? Se não é gostinho Eu já levo 6 mil dragões Aqui vamos Começou bem, tá? Manter o farm E manter a postura Claro que não precisa Não esqueça Se inscreva no canal E no sininho, rapaziada Esse mês aí A skin que eu tô distribuindo Do Kazeera É um skin bem bonitinho Bora que bora Vamos super bem, tá? Vamos dar B agora Com 2k de gold Eu vou fazer Tiamat perito No segundo item Eu vou fazer o dragão Completo Com raro que você não faz O item da jungle logo Você vai fazer a Tiamat Porque, rapaziada A Tiamat é muito importante Pra gente limpar a wave rápido, tá? E quanto mais a gente Mais rápido a gente fazer a selva Mais rápido a gente ganka Ok? Bora que bora Tiamat no número 1 A gente vai passar a Arya Tomar cuidado Tipo, ela já tá ganhando a lane Não precisa fazer nada Só manter Tá, isso aqui Vai ajudar bastante A pegar a visão Vamos pegar um level Um pouquinho avançado E eu vou pegar vocês, rapaziada É um power spike muito grande O cara não vai ter o dele Então Um level 6 Acho que isso não morre pra ninguém, mano Vou fazer o safe Eu queria desse blue pra Arya? Queria, mano Queria mesmo Queria muito desse blue Pra Arya Só que eu acho Primeiro a ação É uma revista Segundo No level 6 Acho que eu faço mais estrago Do que a Arya que me deu Com o level 6 Eu vou pegar Se ela viesse Ela ganhava, mano Se ela não veio Então perdeu Dá dois pins Dois pins Só pro time V Que eu tô fazendo dragão Eu não quero ajuda Eu não quero que o time Venha E eu só quero que o time V Veja, tá ligado Só pro time saber O que eu tô fazendo Você vai pingar no pé do cara E pingar em mim, tá ligado Pingar em você, no caso É que não vai fazer dive nesse jogo A gente não vai fazer jogada louca É só um jogo safe, rapaziada Pega a visão Avança a farm Pega a visão Avança a farm 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 Nada, rouba o head Não O tailão chegar a me matar Que nem eu trazer O tailão E o snowball pro bot Jamais Jamais Jogo safe Pegou ali Aqui no cara Sai feliz O meu cartão do bolso E o meu sap Pra fazer a nossa level 7 E é claro O snowball ali na região Do Aralto pro bar Conrado Você vai fazer o que? Você vai resetar? Não Fazer os lobos E vou direto pro Aralto Por que? O cartão fez o head Não fez o head, rapaziada Ele viu que eu não vou roubar o head Então ele vai fazer o que? Vou roubar o head Se ele tá farmando o head Ele vai sobrestar aonde? No Aralto pro bar O time avançou Fez caixa Olha o problema Aí ele solou O cara O gato mágico Solou o cara O poder do gato mágico Nossa, tá com pouquinha perna Essa homem tá com 50 mil amuletos Olha o tanto de amuletos Sem detetora Pra ele dar partida E a partida desse Aralto É gank top Não para matar Pois o Trindor é imortal Literalmente Ele fica imortal com a ult Mas sim Para ter o espalho E também tirar o refluxo Também Parece que ele usou a ult Parece que ele usou a ult O Guaralto Dá o W4 Ele vai recuar Eu sei que ele vai recuar Porém, acho que não vai dar tempo Ok, deu tempo Tem o Ardent Não vai invadir Por que a gente não vai invadir? Porque a gente não vai invadir A ideia do Invade, rapaziada É ser surpresa Tá ligado? Então não vai invadir agora A maior força do Warwick, rapaziada É o cara tá de boa Farmando e do nada Apareceu o Warwick Mordendo ele Entendeu? É isso que eu vou buscar Antes de eu gankar alguém Eu vou fazer um Um full clear, tá? Que tava de cima Porque eu não quero Que esses campos fiquem tão atrasados Na verdade eu tô fazendo Fazendo o clear de Galinha, Red E vou gankar Eu tô raro Porque você não smita Smitar o campeão Segurei pra o campeão Porém o time deu B O time ainda deu B E o Telo miou Cuidado com o Telo Porque o Telo miou E a área não deu Não deu guia Então a gente ia por ela Agora que bora Eu tenho o farm E o Arata Por que eu vou soltar o Arata No mid, galera? Por quê? AP, dano mais ou menos Dano mais ou menos AP Controle de grupo Resistência mágica Rapaziada, sem dúvida, tá? O Mkutu ainda tem muito dano físico Que ele não vai bater em mim Porque eu não vou deixar Bosta tem que recuar Porque eu perguntei Aí ele é bem fria, viu, mano? Vou ter entrado no aqui E me rezar pra não me encher Tem que... Os caras também estão no ar Nossa, o time fez caca O time fez caca O Kartz tem R Mas não vai lutar Eu vou levar a Torino Ok, péssima ult do Kartz E a Torre caiu Beleza Não só uma Torre caiu Mas também vai pegar uma Barricada Pegou, é... Algumas Barricadas Também vai pegar Uma Cadentada na T2, mano Uma grande vantagem Pra ela ter continuado Boa E agora, o que acontece? Pegando as torres É muito bom, mano Porque a gente tem Acesso a Jungle Inteira do Kartz, rapaziada Isso vale mais Do que Kill, velho Isso aqui, rapaziada É muito forte, velho E depois... Mano, a gente tira Recurso do Kartz, tá ligado? A gente rouba a selva dele, mano Não rouba A selva dele vira a minha Porque não tem mais Torre, tá ligado? Então, tipo, a gente Acessa a floresta dele, mano Inteira, velho Muito bom Bota de resistência mágica Item de resistência mágica Só que eu vou começar Com a Trindade Porque eu quero carregar Esse jogo, galera Eu quero carregar Essa partida Certo? E para carregar A gente precisa de dano No começo Pois o inimigo não tem dano Para nos matar Ok? Então não tem pra gente Fazer defesa Então a gente vai fazer dano Para que a gente consiga Matar a gente mais rápido Ok? Não é matar mais fácil Matar mais rápido Para que não chegue Cinco caras mutuando Entendeu? Ele só matou a gente Se viu três, quatro caras Só que quatro e três, quatro caras Se a gente chega E já matou logo É um cara menos Tá ligado? Então essa aqui é a ideia Essa aqui é a ideia Por trás de fazer dano No clube Para fazer meio Como o Arrange A ideia do Arrange Realmente é fazer uma build Fica Porém Porém De pretão Todavia A trindade é muito bom Pois a gente Pede os caras Que batem ele na gente Que a gente morre E não dá dano Vamos tentar fazer uma jogada No bot A gente sabe que o cara Tá ali Ele não sabe Que eu sei Que ele tá ali Cinco, quatro, três Do ativou Do guard Não ativou não Cancela Fazer o do guard Não tem que fazer BR E é uma ótima Para Outplay É mais para campeões Que vão reto Então a gente vai pedir Apoio para o time Não precisa matar Esses caras No bot Para pegar o dragão Só pegar Dei Dei Escadas Boa Forte Se viu que mesmo Sem armadura Eu tenho aqui o Talon Por quê? Porque o meu Ele tranca muito Tá ligado Temos aí Bastante Leves Por que a gente Tá de boa Fazendo isso aqui Porque Se der ruim A gente corre pro mid Depois Não tem toro Tá ligado Se revelou O que também ajudou A gente A gente fez esse item O Fago Ele dá dano Ele dá vida Muita vida O Fago Dá muita vida Galera É um ótimo item Pois além de te dar dano Ele vai te dar vida Provavelmente o cara Vai querer farmar aqui No que ele vem Eu vou cobrar ele Não deixa fugir Não deixa mexer Não domina a selva Domina a selva Esse cara tem que tá aqui Embaixo ele não tá Tá ligado Embaixo ele não tá Tá ligado Porque eu farmei tudo Vocês viram a importância Da torre do mid Se eu não tivesse levado Aquela torre do mid Nada disso teria acontecido Nada Nada teria acontecido Eu não poderia ter feito Essa play Porque nem eu consegui Cortar pelo mid Então as torres de mid São muito roubadas Mano Como que eu ouvi algum Você já deve ter ouvido Um pro player falando isso Que as torres de mid São mais importantes Do jogo É por isso Tá do jungler Não é por causa do mid Ninguém não é um problema Todo é o jungler Fazendo as duas selvas Não é mais num jogo Contra um kart Squarewick é massa Bora que bora Boa Carazinho dele Rapaziada Mas então esse é o vídeo Se você gostou Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pela sua presença Nesse vídeo Eu sou o Conrado E até mais um vídeo E tchau Tchau